Gente, já cheguei aqui na pousada vegana Itacupa, é perfeito, eu vou gravar vlog aqui, tudo pra vocês, vou mostrar aqui logo como que é, entrando, já na entrada até lá dentro e esse mar, gente, eu tô louca pra entrar, assim, só esperando ficar a noite pra entrar, porque não pega o solzinho, sabe, né, não gosta de pegar sol, então, mas eu vou mostrar tudo pra vocês, tá, aí eu tô, o pessoal ainda não chegou, mas daqui a pouco eles chegam e a gente começa o baguinho, ó, aqui já na entrada, gente, ó, e eu vou mostrando aqui pra vocês, olha esse gramado maravilhoso, sombrinha, do jeito que eu gosto, e aquele mar, gente, olha ali, olha ali, gente, pelo amor de Deus, tô doido pra entrar, e aqui o pessoal ainda tá chegando, ó, o pessoal ainda tá chegando e é muito lindo, aqui a arquitetura maravilhosa, ó, tem uma churrasqueira aqui, aí lá em cima tem os quartos, né, que o pessoal aluga também pra passar a noite, né, óbvio, né, uma pousada, então, ali, é, vou mostrar aí de pertinho também, assim, ó, gente, aí aqui é o espaço, né, de fora da pousada, é, digamos, a entrada, né, lá ali é o mar, que daqui a pouco eu vou filmar, e aqui tem as mesas, ó, ali onde o pessoal faz as refeições, acho que o último baguinho foi ali, né, o pessoal colocou os pratos ali, né, e tal, e aí agora eu vou entrar pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver pra vocês verem melhor, ó, aqui tem um balcãozinho, lá atrás tem as pranchas e os outros equipamentos, que é que eles dão aula de kite surf, kite surf, ó, e aqui, ó, é o hall, da pousada, aí ali tem a cozinha, ó, vou mostrar aqui, eu tô entrando de encherida, gente, mas é pra mostrar, tá, aqui a luz tá apagada, mas deu pra ver, né, tá aqui os equipamentos ali, ó, pra vocês verem. Aqui, gente, é uma suíte, ó, vou mostrar pra vocês como que é mais ou menos a configuração dos quartos aqui, ó, bem simples, mas aconchegante, aqui é o banheiro, tá, eu não vou ficar hospedada, eu vou acampar, gente, porque eu amo acampar, tá, minha amiga tá vindo ali com as barracas, aí eu vou subir aqui a escada, ó, aqui tem uma área ali, eu não vou entrar nos quartos, né, porque o pessoal tá hospedado, tem gente hospedado, mas aqui, ó, é uma área de yoga, ó, bem aconchegante também. Aí, gente, a gente tá aqui, né, o pessoal tá esperando aqui, o resto do pessoal chegar, só chegou eu, o Thiago, né, tá vindo outra amiga aqui, a Cíntia, outra amiga dela, chegou outra amiga aqui também, o Véguinique, parece que não vem tanta gente, né, mas, é, um pouco de ar já basta, mas, gente, o que é feito, o que é feito, eu já vou tirar, tá, o meu biquínisinho, eu vou tirar umas fotinhas ali, porque eles são, pelo amor de Deus, né, mas, hein, que é maravilhoso, e hoje eu tô de jejum, né, infelizmente, escolhi o dia de hoje pra fazer jejum, né, mas, porque, passando, então, facilita pra mim, gente, porque, assim, eu gosto de comer, peraí, assim, gente, eu sou um pouquinho chata, né, e a hora da minha refeição é uma hora sagrada, eu gosto de comer, sem falar, de ficar preciando a comida e tudo, e aqui eu quero conversar com o pessoal, eu quero gravar conteúdo pra vocês, né, e se eu, e eu teria que trazer uma marmita gigante, né, e tal, não, não seria problema pra mim, tá, porém, é, eu tinha que trazer uma marmita, né, eu tinha que gravar o conteúdo da comida também, da marmita, então ia dar mais trabalho pra mim, então, escolhi hoje pra fazer o jejum, né, e eu também queria tirar umas fotinhas de biquíni, né, e como eu como demais, eu como demais a barriguinha, eu tenho que ir dilatado, né, e tal, então, escolhi hoje pra fazer o jejum, mas, é, vai ser tranquilo, certo, é, vou gravar bastante conteúdo aqui pra vocês, Olha essa imagem, gente, que coisa mais linda, tô apaixonada. Então, a gente começou aqui o piquenique, e vamos mostrar aqui o que é que tem, ó, na mesa, eu trouxe castanha, tá, gente, e ali tem um bolo, quem que foi que trouxe o bolo? Joe, eu, bolo de chocolate, diretamente com o rango verde, delicioso, aceitem comendo, tá? Ai, maravilha. Eu não trabalho lá, mas como eu sou um cliente... Ah, e aqui, ó, o Sérgio foi o chefe, e ele vai falar o que é que tem aí. Bom, a Lorena também foi assim, tá? Ah! E esse é um pão de vinhaça e chia, com farinha de arroz, pra também, depois dar a torradinha. E depois tem aí um patez, que foi de um, e esse é um pão de granola, fica aqui, ó, o granola é um pão de coco, já foi lá, então. E aí, é um de frutos, o outro é de peruzela, que acabou nasceu, e eu sou apaixonada. E também tem de cogumelo. Ai, que útil. E certo de cebola, parabéns. Verdade. Bonicinha. Já eu, trouxe uma pitomba. Gente, eu acho que eu vou quebrar o jejum só pra comer uns pitombas, ó. Calma, além disso, eu trouxe isso aqui também, que é uma pasta de soja, que lembra um pate, muito gostoso. E trouxe cajuína também, né? Ah, trouxe a cajuína, mas a cajuína foi patrocinada, opa, está aqui, patrocínio da cajuína de São João, que ofereceu pra gente, pro Vegnik, experimentar essa cajuína e aprovar. Gente, eu acho que eu vou pegar uma dessas pra gravar conteúdo depois. Aprovado, aprovado. Muito bom. Validado. Vamos, vamos, você que vai contestar, ok, conteste ela. E aí, o meu que falou agora, a pessoa pra detectar, pra ver se ela tá realmente ciente do que tá acontecendo, se a gente tem os argumentos, e, enfim, foi, assim, eu gostei disso, porque isso eu gostei muito bastante. Foi bastante, foi bastante, foi bastante, foi bastante, foi bastante. Já que você tá aí, falando, conversando, tem a roda. Aham, roda, rapaz. Boa ideia. Ah, beleza, então. Não é? É. Pode fazer. Tem que sair já dos bagnicks também. Ah, vamos, vamos. Já tá, então. É, todo o bagnick eu acho que vou fazer aqui. Aí vou separar as fontes e organizar, isso é a conversa do cuidado. As discussões são importantes de acontecer, mas é importante que a gente esteja organizada. E aí, também, né, tem que ter energia. Tem que ter energia, também. Nossa, que obrigação. Ah! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí foi chamada a senhora pra ele não divulgar mais o meu de abelhas, né? Já que os princípios, né, a gente não é esclavos nenhum, nem mais, inclusive, a da beira. E meu de abelhas, será que produzir mel e consumir é vegano ou não é vegano? Não é vegano porque tem sua ajuda. Tenho minhas dúvidas. A gente já propôs. A gente já propôs. Eu não tenho dúvida nenhuma. Gente, bom dia, eu consegui dormir? Não. Mas eu não consegui dormir por causa de uma boa coisa. O barulho dessa coisa linda aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Olá, buenos dias. Meu nome é Lorena. Formo parte de la família Itacupa. Estou aqui para contaros minha experiência em o segundo Benmiki de Caucaia na praia, que foi ayer. Bom, além de compartilhar as experiências e as vivenças de cada um, a roda de conversa que tivemos.